As marcas demonstram que a vítima foi agredida. Francisca Antônia, de 38 anos, conta que foi surpreendida por dois homens em uma moto enquanto caminhava pela rua Benedito dos Santos Lima, em Parnaíba. Dona Francisca, como foi que tudo aconteceu? Eu vi a travessa, eu vi a caminhada aqui na rua, aí o caboclo atrás de mim puxou minha bolsa. Quando puxou minha bolsa, eu só vi ele derrubando na esquina, não vi mais nada, gente, nada. Aí ia-se no chão, com toda a força. Ele levou alguma coisa? Levou todo o meu documento, bolseiro lá, levou tudo, note para a minha escola, levou tudo, minha bolsa, uma bolsa preta minha, de lado. Uma unidade do SAMU prestou socorro à vítima. Uma guarnição da Força Tática de Parnaíba chegou no local em poucos minutos. Tudo aconteceu muito rápido e ela não consegue dar característica nenhuma para nós. Fica difícil a gente tentar encontrar esses indivíduos por conta de não ter dados precisos. mas sabemos que são dois indivíduos numa motocicleta, numa fã, que ela sabe precisar, que é uma motofã, mas não sabe nem dizer a cor. Obrigado. 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 Obrigado.